Olá, estamos de volta para mais um encontro e no encontro de hoje a gente vai continuar utilizando o princípio da indução finita, praticando a utilização do princípio da indução finita, só que dessa vez nós vamos resolver, nós vamos demonstrar duas desigualdades. Antes de começar com a primeira demonstração, eu quero estudar com você um determinado comportamento. Eu quero comparar as potências de 2 com o quadrado dos números naturais. Então, note que 2 elevado a 1 vai dar 2 e 1 ao quadrado é 1. Então, nesse caso, a potência do 2 vence o quadrado do número natural. Vamos mudar agora de 1 para 2. Vamos fazer uma nova potência de 2 e agora vamos fazer o quadrado desse mesmo número natural. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Agora, essa briga empatou. Vamos agora calcular uma nova potência de 2, só que agora 2 ao cubo. E vamos fazer o quadrado desse número natural, o quadrado do 3. Aqui está dando 8, aqui está dando 9. Perceba que agora a potência do 2 está perdendo para o quadrado do número natural. Vamos avançar um pouco mais e fazer a comparação entre 2 à quarta e 4 ao quadrado. Perceba que nesse caso eu obtenho 16 em ambos. Portanto, agora houve um novo empate. Continuando a nossa comparação, vamos fazer 2 à quinta e o quadrado de 5. Aqui eu tenho 32 e o quadrado do número natural me dá 25. Então, nesse caso, a potência do 2 venceu. Continuamos a nossa comparação, 2 à sexta dá 64 e aqui está dando 36. Potência de 2 venceu de novo. Mais uma comparação. Aqui vai dar 128 e aqui dá 49. Potência de 2 venceu outra vez. E aí eu estou percebendo que, a partir de um certo ponto, a potência de 2 começa a crescer mais rápido do que o quadrado do número natural. Então, eu estou desconfiado que do 5 em diante, a potência de 2 sempre será maior do que o quadrado do número natural que a gente usou como potência aqui. Ou seja, eu estou desconfiado que 2 elevado a n será sempre maior do que n elevado a 2. Desde que esse n seja 5 ou maior que 5. Então, é esse o problema que a gente vai resolver agora. A gente vai tentar demonstrar isso usando o princípio da indução finita. Então, está aqui enunciado o que a gente decidiu provar. Note que, nesse caso, a nossa base não será n igual a 1 e sim n igual a 5. Porque eu já percebi que, abaixo do 5, essa relação, essa desigualdade pode valer ou não. Mas eu estou desconfiado de que do 5 em diante ela vale sempre. Então, essa é a nossa base. n igual a 5. Nós já provamos isso agora há pouco ali. Então, eu não vou fazer de novo. A etapa seguinte é a hipótese de indução. Nessa etapa, eu vou admitir que essa desigualdade é verdadeira para um certo número natural, que eu vou representar pela letra K. Então, a hipótese é de que isso vale para K. E agora, eu vou ter que usar esta hipótese, vou ter que verificar que essa hipótese implica, a validade dessa hipótese implica que isso vale para K mais 1. Então, vamos tentar fazer isso. Note que, se isso aqui é verdade, eu posso multiplicar por 2 de ambos os lados. e aí, isso se transforma nessa desigualdade aqui. Só preste atenção que, se eu tivesse multiplicado em ambos os lados por um número negativo, essa desigualdade teria invertido. Mas, como eu estou multiplicando por 2, e 2 é um número positivo, a desigualdade se preserva. Então, multipliquei por 2 aqui, fiquei com 2 elevado a K mais 1. Multipliquei por 2 aqui, vou ficar com 2 vezes K ao quadrado. Nas desigualdades, acontece uma coisa curiosa, porque nem sempre a gente obtém imediatamente aquilo que a gente quer demonstrar. Às vezes, a gente precisa usar a transitividade da desigualdade. O que eu quero dizer com isso? Vamos para um rascunho aqui no canto. A gente pensar um pouco melhor no que a gente quer fazer e como a gente vai fazer isso. O que eu quero, de fato, demonstrar é que 2... O resultado que eu pretendo obter aqui é que 2 elevado a K mais 1 é maior do que K mais 1 ao quadrado. Bom, para chegar aqui, mostrar isso, é o mesmo que mostrar que isso aqui é verdade. Bom, da primeira linha para a segunda linha, não fiz nada de mais aqui. Eu só peguei esse binômio e fiz o desenvolvimento dele. Bom, perceba aqui uma coisa. Isso é o que eu preciso provar. Só que até agora, eu provei isso. Então, de alguma forma, eu vou ter aqui... Vamos lá. Eu provei que 2K mais 1... Estou reescrevendo isso aqui. Eu provei que 2K mais 1 é maior que 2 vezes K ao quadrado. Mas eu preciso provar que 2 elevado a K mais 1 é maior do que esse trinômio. Então, de alguma forma, eu vou ter que provar que 2K ao quadrado é maior do que K ao quadrado mais 2K mais 1. Então, é isso que a gente faz no rascunho. Eu preciso provar que esse é maior do que esse. Mas até agora, eu só consegui provar que esse é maior do que esse. Então, eu tenho que dar um jeito de mostrar que isso é maior do que aquilo. Certo? Então, vamos fazer isso no outro quadro. Então, vamos agora para o pulo do gato, que é a parte que, de fato, vai fazer o encaixe das minhas desigualdades. Ou seja, vai permitir que eu use a transitividade da desigualdade. Eu preciso provar que isso é maior do que isso. Mas perceba que eu tenho K ao quadrado em ambos os lados da desigualdade. Então, eu posso simplesmente suprimir K ao quadrado de ambos os lados, que a desigualdade continua valendo. Então, provar isso aqui é o mesmo que provar que K ao quadrado é maior que 2K mais 1. Só que provar essa desigualdade é a mesma coisa que provar que K ao quadrado menos 2K é maior do que 1. Eu só passei esse 2K para antes do sinal de desigualdade. Só que provar essa desigualdade é o mesmo que provar que esse produto aqui, K vezes K menos 2, é maior do que 1. Bom, óbvio que isso aqui não é sempre verdade. Entretanto, a gente está trabalhando com a hipótese de que esse número aqui, esse número inteiro positivo, ele é maior ou igual a 5. Isso está lá no enunciado do nosso problema. Nesse caso, vamos imaginar que o K seja igual a 5. Aqui vai dar 5. E esse fator que multiplica o 5 é 3. Ou seja, do 5 em diante, que é o que está lá no nosso enunciado, esse número será positivo e maior do que 1. E esse número K menos 2 também será positivo e maior do que 1, como aconteceu aqui. Portanto, evidentemente, para as condições impostas no nosso problema, esse produto aqui sempre será maior do que 1. Então, de fato, o que está acontecendo é que isso aqui é verdade para K maior ou igual a 5. Então, se isso aqui é verdade nas condições do nosso problema, isso daqui também é verdade nas condições do nosso problema e, consequentemente, isso aqui também é verdade, consequentemente, isso aqui também é verdade. E isso era a etapa que faltava para a gente fechar lá no outro quadro o nosso problema. Então, a gente acabou de mostrar que isso é maior do que isso se estivermos usando números naturais maiores ou iguais a 5. Portanto, a transitividade da desigualdade me permite provar que se isso é maior do que isso e acabamos de mostrar que se isso aqui é maior do que isso, então a conclusão é de que esse é maior do que esse, que era justamente o que a gente queria demonstrar. Então, como isso funcionou para a nossa base, N igual a 5, e a gente conseguiu mostrar que a validade dessa propriedade para um determinado K maior ou igual a 5 implica a validade dessa mesma propriedade para K mais 1, então é verdade isso aqui para todo N maior ou igual a 5. A segunda desigualdade dessa nossa aula é provar uma desigualdade famosa chamada desigualdade Bernoulli. Essa desigualdade, ela na verdade corresponde a comparar o avanço de um capital em juros compostos com o avanço de um capital a juros simples. Isso para quem já conhece um pouquinho de matemática financeira. Além disso, é uma ferramenta interessante para provar outras desigualdades. A gente utiliza isso na demonstração de desigualdades um pouquinho mais elaboradas. Então, vamos tentar demonstrar a validade disso aqui para todo natural, mas observe que há uma condição aqui e daqui a pouco a gente vai entender qual é o papel dessa condição. Primeiro, o primeiro passo da nossa demonstração é a base. Vamos provar que isso vale para N igual a 1. Para N igual a 1, eu vou ficar com 1 mais H de um lado e do outro lado eu vou ficar com 1 mais H. Portanto, está valendo a igualdade. Então, funciona para a base. A etapa seguinte é estabelecer a hipótese. Então, a gente vai admitir que essa desigualdade vale por um determinado número natural que eu vou representar pela letra K. Então, está valendo isso aqui. 1 mais H elevado a K é maior ou igual que 1 mais K vezes H. E agora eu tenho que provar que, utilizando essa hipótese de indução, eu tenho que provar que isso funciona para K mais 1. Então, eu vou fazer um artifício parecido com o que a gente fez na desigualdade anterior. Eu vou multiplicar ambos os lados por 1 mais H. Então, ao multiplicar por 1 mais H em ambos os lados, eu ficarei com 1 mais H elevado a K mais 1 e do lado de cá. Note que a desigualdade continua apontando para o mesmo lado, ela não inverteu, porque eu multipliquei em ambos os lados por um número positivo. Como é que eu posso ter certeza que esse 1 mais H que eu utilizei aqui na multiplicação, de fato, é um número positivo? Essa hipótese me garante. Como o H é maior do que o menos 1, eu garanto que 1 mais H é maior do que zero. Dizer isso é o mesmo que dizer que H mais 1 é maior do que zero. Então, isso me garante, isso me preserva a desigualdade do jeito que ela estava aqui em cima. Então, o que eu tenho que provar agora, o que nós queremos provar, é que 1 mais H elevado a K mais 1 é maior ou igual a 1 mais K mais 1 vezes H. isso que a gente precisa mostrar é o mesmo que mostrar que 1 mais H elevado a K mais 1 é maior ou igual a 1 mais K vezes H mais H. Só que o que eu obtive aqui foi 1, fazendo a distributiva, mais K vezes H mais H 1, K mais H mais K H ao quadrado. O que acontece? Eu precisava mostrar que isso é maior do que isso aqui. Está aqui, olha. O pedaço que eu queria apareceu aqui. só que apareceu mais uma coisa. E aí basta eu perceber que como o meu K é um número natural, então ele é positivo, e o H ao quadrado também é uma coisa positiva ou nula, então, necessariamente, essa expressão aqui ou é igual ou é maior do que essa expressão aqui. Portanto, isso é maior do que isso e, consequentemente, isso é maior ou igual a 1 mais K H mais H. O que eu usei aqui de novo? A transitividade da desigualdade. Esse é maior ou igual a esse que, por sua vez, é maior ou igual a esse. Portanto, esse aqui é maior ou igual àquele lá, que era o que eu queria mostrar. E como isso funciona para a base e eu acabei de mostrar que a hipótese de indução implica a validade para K mais 1, está demonstrado para todo natural, desde que o H seja maior do que menos 1 e você já entendeu o porquê dessa hipótese aqui, qual é a necessidade dessa hipótese. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! Tchau!